Música Declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio com a presença dos deputados Valdeque Carneiro e Célia Jordão. Tendo em vista a ausência do deputado relator Dionísio Lins, eu solicitaria ao deputado Valdeque Carneiro que emita os pareceres do relator que não está presente. Perfeitamente. Boa tarde. O primeiro projeto relatado pelo deputado Dionísio Lins é o projeto de lei número 1021, de 2019, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre o congelamento das tarifas de pedágio dos casos que menciona o parecer do relator pela transformação do projeto em indicação simples. Como votam os senhores deputados? Acompanho o relator. Eu voto com o relator também. Eu também voto com o relator. Bom, o projeto número 2 é uma emenda de plenário. Então, emenda de plenário ao projeto de lei número 896, de 2011, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas nos estacionamentos e fiscalização para veículos de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. São duas emendas de plenário. O relator foi favorável a ambas as emendas. A primeira, o deputado de Escambulhões, a segunda, do próprio autor, o deputado Márcio Pacheco. Portanto, o parecer do relator é favorável às emendas de plenário 1 e 2. E como votam os senhores deputados? Eu acompanho também a relatoria. Eu voto com o relator também. Eu também voto com o relator. Projeto número 3, projeto de lei número 2348, de 2020, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que altera a lei número 6.717, de 18 de março de 2014, que proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais públicos ou abertos ao público. Uma questão de ordem, presidente, por gentileza. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto de lei, porque eu estou com dúvidas em relação ao seu conteúdo e eu precisaria de um pouco mais de tempo para fazer essa análise do voto. Com certeza. De minha parte, é concedida. Perfeitamente. Pronto. Pronto. Deputado Waldemar também. Bom, então passemos ao item número 4, projeto de lei número 2.500, de 2020, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual número 3.050, de fim de 1 de setembro de 1998, que regulamenta o artigo 215, parágrafo 3º da Constituição Estadual e da Outras Providências. O parecer do relator ao projeto é favorável. Como votam os deputados? Acompanho o relator. Voto com o relator também. Eu também acompanho o relator. Item número 5, projeto de lei número 1.136, de 2019, de autoria do deputado Alexandre Equinoploc, que altera a lei número 2.690, de 14 de fevereiro de 1997, que estabelece normas básicas de segurança do CART em dó e da Outras Providências. O parecer do relator é favorável ao projeto. Como votam os deputados? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Vamos ao item número 6, emendas de plenário, apostas ao projeto de lei número 1.141, de 2011, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre o serviço de estacionamento com manobrista, oferecido por estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, em atuação no Estado do Rio de Janeiro. São três emendas de plenário, a primeira de autoria do deputado Chicão Bulhões, ou melhor, as três de autoria do deputado Chicão Bulhões, e o relator foi favorável à emenda 3 e contrário às emendas 1 e 2. Como vota os deputados? Acompanho o relator. Voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Item número 7, emendas de plenário ao prajado de lei número 2.107, de 2016, da deputada Zeidã, que dispõe sobre a fixação de cartazes que tratam sobre cuidados no uso de descongestionantes nasais e da outras providências. São duas emendas de plenário ao projeto, ambas de autoria do deputado Chicão Bulhões. O parecer do relator foi favorável às emendas 1 e 2, a ambas as emendas. E como vota os deputados? Voto com o relator. Voto com o relator também. Voto com o relator. Item número 8, emendas de plenário ao prajado de lei número 1.347, de 2016, da deputada, de autoria da deputada Tiaju, que dispõe sobre a inserção de informações e orientações de como agir nos casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do relator foi favorável com as sub-emendas da Comissão de Justiça, as emendas 1 e 3, e contrário à emenda 2. Então, a CCJ fez sub-emendas, as emendas 1 e 3, acompanhadas pelo relator, que foi contrário à emenda 2. Como vota os deputados? Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Item número 9, emenda de plenário ao projeto de lei número 2.760, de 2017, do deputado Atila Nunes, que altera a lei 3.874, de 24 de junho de 2002, com nova redação dada pela lei 6.311, de 31 de agosto de 2012, para constar as informações que menciona em cada botijão de gás. Eu quero tirar uma dúvida. Esse item 9 é um projeto de lei ou emenda de plenário? Que na minha pauta tem emenda de plenário, mas as emendas não estão aqui. É o item número 9, de 2.760, de 2017. As emendas não estão aqui. Ela tem emenda, deputado. Com licença, então. Obrigado. Só para tirar essa dúvida... Acho que tem uma emenda de plenário ou não está aqui. Uma emenda é modificativa. E a emenda de plenário? É. Uma emenda de plenário, não é? É. Onde está? Essa aqui. Perfeito. Quem é o autor da emenda? O autor da emenda? O autor da emenda? Está claro que não... De fato, é uma emenda de plenário ao projeto. Emenda do deputado Alexandre Freitas. O parecer do relator, Dionísio Lins, foi favorável à emenda. Voto com o relator. Deputado Valdeck. Bom, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Bom, item número 10. Ainda tem o item número 10, sobre a relatoria do deputado Dionísio Lins. Item número 10 é a emenda de plenário... Emenda de plenário ao projeto de lei número 2665, 2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a comercialização de chips, de aparelhos celulares e de outras providências. O relator foi contrário às três emendas de plenário. Voto com o relator. Vou. Está bom, está bom. Tchau. Como vota, senhores deputados? Eu acompanho o relator. Valdeck. Eu voto com o relator também. Eu também voto com o relator. Então acabaram os projetos, sobre a relatoria do deputado Dionísio Lins. Eu solicito à deputada Célia Jordão que emita seus pareceres, por favor. Item 11 da pauta, o projeto de lei 3784, de 2018, do deputado André Siciliano, que cria o programa estadual de substituição de geradores de energia no âmbito do estado do Rio de Janeiro. É o meu parecer. A presente proposição do nobre deputado... Só um minutinho, que não está aqui na ordem. A proposta apresentada é meritória, demonstrando ser uma medida que contribui para a diminuição dos impactos e danos ambientais à saúde da população fluminense. Diante do exposto, apresento o parecer favorável ao projeto de lei 3784, de 2018, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu voto com a relatora, deputado Valdeck. Acompanhe a relatora. Próximo item da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 1197, de 2012, do deputado Atila Nunes, que torna obrigatória a instalação de saídas de emergência em casas de festas e similares no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é, considerando que a emenda de plenário em questão contribuiu e aperfeiçoou o referido projeto de lei e apresenta o parecer favorável à emenda de plenário. Como voto, deputados? Voto com a relatora. Também voto com a relatora. Próximo. Item de número 13, o projeto de lei 604, de 2015, do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre a disponibilização de informações sobre a partida e chegada de ônibus nos terminais intermunicipais e interestaduais de passageiros em todo o estado do Rio de Janeiro. A proposta apresentada é louvável, pois pretende apresentar proposta para estabelecer procedimentos de prestação de serviços aos consumidores. Diante do exposto, apresenta o parecer favorável ao projeto de lei 604, e acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda modificativa número 1. Como votam os deputados? Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Item 14 da pauta, o projeto de lei 1371, de 2016, do deputado Carlos Macedo, que fica vedada no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a celebração contratual entre os poderes públicos e empresas privadas, cujos acionistas, cotistas ou comanditários sejam servidores públicos e da outras providências. Diante do exposto, apresento o parecer contrário ao projeto de lei de número 1371, de 2016, acompanhando o parecer da CCJ. Como votam os deputados? Eu acompanho a relatora. O projeto interfere no regime jurídico e no conservadores. Perfeito. Eu também acompanho a relatora. Nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. Muito obrigado. 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 Obrigado.